Olá, seriadores! Tudo bem com vocês? A puberdade é uma época bastante difícil na vida dos pré-adolescentes, do começo da adolescência. Mas aqui, no vídeo de hoje, ela foi transformada em um humor na animação Big Mouth, da Netflix. E eu te conto curiosidades sobre ela. Eu sou o Marcio e esse é o Curiosidades em Série, com curiosidades sobre animação da Netflix, Big Mouth. A história, a trama principal da série foi inspirada na vida dos seus criadores na época que eles estavam na puberdade. Ela tem inspiração em alguns fatos que eles contaram da adolescência deles, mais principalmente do Nick Kroll e do Andrew Goldman. E, inclusive, em uma das histórias que eles contam, eles dizem que a casa de um deles era mal-assombrada. E, por isso, eu acho que isso é retratado e com alguns personagens da série. A série foi produzida, ela foi criada também pelos mesmos produtores que deram origem a duas outras grandes animações que são bastante famosas do mundo. Family Guy e American Dad. E algumas das principais características que são retratadas nessas outras animações também, como humor ácido, comédias sobre o cotidiano, situações inusitadas, também são retratadas aqui em Big Mouth. De um dos episódios da primeira temporada, é possível ver um cartaz que tem o título de um filme chamado Stallone de Italian Stallion. Isso, sim, faz uma referência direta ao astro do cinema, Sylvester Stallone. Mais precisamente, é um filme que ele fez lá no início da sua carreira. Sim, o Sylvester Stallone chegou a fazer filmes pornô antes da sua carreira. Ele alegou que topou fazer esse tipo de produção porque ele estava precisando de dinheiro na época. Esse filme até chegou a circular no Brasil. Por aqui, ele saiu com o título de O Garanhão Italiano. Big Mouth também traz bastante referências ao mundo dos cinemas. Em alguns episódios, podemos ver algumas referências até ao filme do Coppola, o Apocalypse Now, e também sobre o famoso, filme que já é bastante famoso, Clube da Luta. É bem comum que aconteça nas grandes produções, nas produções das séries e até mesmo em animações, que pessoas que fazem parte da equipe acabem atuando nessas séries. E ou dublando, como aqui o caso, pois o Nick Kroll, que foi um dos criadores de Big Mouth, ele acabou dublando diversos personagens sozinho. Ele dubla Nick Burt, o Monstro Hormonal, o Treinador Steve, a Lola e muitos outros personagens. Mas aqui em Big Mouth, você não vai acompanhar apenas dramas da pré-adolescência, histórias envolvendo os jovens, também vai conhecer personagens inusitados. Como é o caso do Duke, que é um fantasma, e também o Maurice, que é o conhecido como o Monstro Hormonal. O Maurice é extremamente uma representação física do que é retratado aqui na trama principal da série, a puberdade. Tanto que ele é chamado de Monstro Hormonal. Inclusive, ele aterroriza a vida do Andrew, forçando que ele tome algumas decisões bastante erradas ao longo dos episódios. Mas que sempre vão culminar em momentos bastante divertidos. Já o Duke, ele é um fantasma. Ele é, na verdade, o fantasma de uma lenda de jazz chamada Duke Ellington. E no decorrer dos episódios, ele faz ainda bastante duetos com outras grandes personalidades. Como o Fred Mercury e a Whitney Houston. Um dos pontos engraçados também envolvendo o Duke, é que ele é um fantasma, assim, um fantasma lá do Soto. Mas que ninguém liga pra isso, todo mundo sabe que ele existe. Ele é mais um personagem, ninguém trata com estranheza por ser um fantasma. A abertura da série é uma adaptação, é uma versão da música Changes, da banda Black Sabbath. Que aqui, no caso da série, ela foi interpretada por um cara chamado Charles Bradley. Que, infelizmente, ele morreu um tempinho, poucos dias antes de Big Mouth estrear. Infelizmente. Pra quem já acompanha Big Mouth, a nova temporada da série está chegando na Netflix. Está chegando na sua quarta temporada. E pra quem não assistiu, tá aí uma dica de série pra maratonar, pra quem gosta de animações. Também aproveita, então, e já deixa seu like nesse vídeo. Se inscreve no canal, se ainda não se inscreveu. E também dá uma passadinha nas nossas redes sociais pra não perder nenhuma novidade, nenhuma curiosidade dessa série favorita. E nos vemos em breve, no próximo vídeo.